Música Eliandra, através da fé, os ensinamentos da bispa, o que mudou na vida da senhora? Através da fé, que eu aprendi aqui, através da vida da bispa, a principal mudança mesmo começou com a interna. A vida espiritual, assim, foi já trabalhando aqui a interna mesmo, né? Eu fui começando a aprender, a administrar uma fé mais viva. Isso é uma coisa, assim, que demorou. Não posso dizer pra você, assim, que foi algo também, nossa, eu cheguei aqui, explodi na vida espiritual e foi. Não, foi cada dia, cada dia ouvindo a palavra, aprendendo, dando uns tombo, não é assim, fazendo. E uma das coisas que foi mudando mesmo pra mim foi o interno, o meu jeito de ser, que só depois, com o passar do tempo, que eu fui olhando pra mim como eu era, que eu fui vendo as minhas mudanças. Como eu fui mudando. Eu era uma mulher, assim, bem mais oprimida, bem mais, assim, se eu continuasse a viver a fé que eu vivia antes, com certeza tinha caminhado por uma depressão, porque eu era bem mais dependente do meu esposo. Até pra, assim, ir num médico, assim, eu queria que ele fosse comigo, era algo assim, me causava, assim, um pânico, assim, ai, vamos comigo? E, assim, é algo assim, só depois, quando vai chegando lá pra frente, que você vai vendo que isso não era normal, né? Então, hoje não, hoje eu já sou cooperadora aqui no Ministério da Mudança de Vida, que foi uma conquista que hoje eu sinto realizada. Ser cooperadora hoje aqui, trabalhar na obra de Deus, poder estar ajudando pessoas, pra mim isso foi transformador, né? Mudou na minha vida financeira, eu tinha dívidas, ela, eu consegui um desconto muito bom, parcelamento que rapidinho eu paguei, né? Foi muito bom, uma dívida que tava pra 8 mil reais, hoje eu paguei ela em, dei uma entrada de 80 e paguei em 10 vezes de 80 reais, 80 e pouco, eu paguei bem menos do que eu devia e foi parcelado ainda, então foi uma benção, apaguei rapidinho e limpei meu nome. Meu filho mais velho também tinha uma enfermidade no pé, uma enfermidade muito, que nem os médicos davam lá o nome direito lá, era, descascava o pé dele, sangrava, ele não podia usar chinelo, ele não podia usar sapatilha, sapatilha não é, aquela sandália de menininho, não podia nada daquilo, só era tênis bem fechado e com meia de algodão. Porque se ele começasse a brincar um pouquinho, o pé dele já começava a sangrar, ele vinha pra mim chorando, mãe, meu pé tá doendo, era algo que aquilo em mim era horrível. E assim, dermatologista fazia exame, passava pomadas e nada resolvia. E eu comecei assim, pegava os olhinhos aqui, aqueles olhinhos não são, e ia ungir no pé dele, e determinando, por causa que você vai aprendendo na palavra, a colocar em prática, todo dia eu ungia o pé dele. E foi uma coisa assim, progressiva, todo dia eu ungia o pezinho dele. E quando eu fui ver, reparar, um dia eu fui olhar, o pé dele já tava lisinho, lisinho, lisinho. E hoje, assim, ele brinca descalço, ele corre descalço, ele faz o teste, nossa, ele faz o que ele quer. Outro dia, aqui na igreja, ele tava ajudando a lavar a igreja, descalço, mexendo com produtos, ele não podia fazer isso. E o pé dele, lisinho, não é lisinho que a palma da minha mão, assim, é uma benção, então, ele foi curado. Meu esposo também chegou desempregado, trabalha também, depois a gente, alguns passos de fé errados também, acumulamos depois de novo outras dívidas, mas Deus restituiu, abriu essa outra porta de emprego que ele tá trabalhando, a gente colocou em ordem de novo as dívidas, pagamos coisas que estavam acumuladas, ele tá trabalhando, tá sendo uma benção. Aí tem as mudanças dele também, que Deus tem transformado ele, o temperamento dele, que antes ele tinha um temperamento, né? Alexandre, o senhor me dizia também que o senhor tinha uma dívida de 16 mil reais, é isso? E chegou aonde o senhor dava conta de pagar isso, Alexandre? É assim, eu fui pra negociar essa dívida, né? Eu tava com duas dívidas, uma de 2 mil reais e essa de 16 mil. A de 2 mil reais, 2 mil não, foi 3 mil reais. Eu tô pagando ela, né? Fiz ela em 15 vezes, tô pagando ela, e a de 16 mil sumiu do sistema. Tanto que eu perguntei pra moça lá, falei assim, mas como é que eu faço pra ir atrás, pra pagar e tal? Ela falou, essa conta não tem como você pagar, porque não tem mais no sistema. Ela sumiu, né? Ela foi cancelada. Então é uma das vitórias também que eu conquistei, né? E na questão do trabalho também. Eu era muito indisciplinado no serviço, porque eu não aceitava ordem de chefe. Se o chefe viesse pra mim e falasse, é assim, 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 eu queria fazer do meu jeito, né? Hoje eu consigo, né? Não vou dizer que é fácil, que tem hora que a gente, como diz a palavra, a gente se ira, né? Mas a gente acaba deixando, não deixando ir à frente. A gente pensa na palavra, no que aprendeu e fica, né? Aprendeu a controlar essa explosão. Hoje, o que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora e da sua família? Hoje é assim, é meu viver. Eu não sei mais estar fora daqui. É meu viver, é algo assim que me preenche. O Ministério Mudança de Vida, ele me preenche. Eu venho pra igreja, tem dia que é super cansativo, tem os filhos, um dia dá pra trazer, outro dia não dá, deixa em casa, é escola, as coisas. Mas quando eu tô aqui, eu tô, como diz, realizada. Então, é o meu viver, é algo que a minha vida tá aqui. Então, eu sou muito realizada, eu sou muito grata ao Ministério Mudança de Vida. Hoje, feliz e abençoada? Feliz e abençoada. Feliz e abençoada, Alexandre? Abençoadíssimo, né? E uma coisa que também não deixamos falar, hoje nós fazemos evangelismo, nossos filhos evangelizam, fazemos parte do evangelismo da igreja, fazemos parte do coral da igreja, que também é uma coisa que nos deixa muito grato, né? Abençoadíssimo. Abençoadíssimo.